Oi pessoal, tudo bom? Tô gravando um vídeo hoje pra mostrar pra vocês como que eu tonalizo o meu cabelo ruivo. Primeira vez também que eu faço um vídeo falando assim aqui no canal, normalmente eu coloco legenda ou dublo. E aí eu resolvi treinar ou testar pra ver como que ia ficar, depois vocês me falam o que vocês acharam, tá? Bom, eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo a cor que tava o meu cabelo, o desbotado, como que eu faço pra fazer a aplicação do matizador. O matizador que eu uso é esse daqui da Magic Color, tá? O cobre ou o ruivo, né? Gosto matizador 3D, ruivo, efeito ruivo intenso. Então ele é um creme, um creme com pigmento, tá? Não é tinta, ele não tem capacidade de cobrir os cabelos naturais, a raiz natural. A não ser, eu acredito que você tenha uma raiz loira, uma raiz mais clara. Como o meu cabelo é bem escuro, ele não pega na raiz, tá? Então eu só uso ele pra manter o ruivo. Por exemplo, faz 15 dias que eu pintei o meu cabelo. Como o meu cabelo ele tava numa base assim, descolorida, porque eu tinha feito aquele glorange, quem assistiu aqui tem um vídeo aqui no canal, como eu fiz, viu como ele ficou bem claro. E aí depois, eu fiquei uns 2, 3 meses assim, mais ou menos, e voltei pro ruivo. Mas a base clara ainda tava aqui, então ele acaba desbotando mais rápido, né? Então, assim, faz 15 dias que eu pintei, ele desbotou. Vocês vão ver aí pra frente como que tava a cor dele. E aí eu tonalizo com o Magic Color. E aí depois, dura mais uns 15 dias, mais ou menos, e eu pinto o meu cabelo de novo. Aí dá aquele um meio de raiz, é o que eu gosto de esperar pra retocar, e normalmente eu faço assim. Vamos assistir o vídeo, então, pra ver como que eu uso esse produto no meu cabelo. Bom, gente, essa é a base que tá o meu cabelo. Acho que dá pra vocês verem que tem umas mechinhas que tão mais claras, que por conta, né, da base clara que ele tava antes. Ele tá bem desbotado. Tem raizinha escura, ó. Deixa eu dar um pra ver. E é isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer pra aplicar o Magic Color, é lavar o meu cabelo com shampoo. Vou lavar duas vezes com shampoo, e aí depois eu volto com o cabelo úmido pra poder aplicar, tá? Esse aí, então, é o antes. Bom, pessoal, tá aí. Lavei meu cabelo duas vezes com shampoo, e isso é muito importante no processo, porque se o seu cabelo tiver com algum resíduo de creme, óleo reparador de pontas, coisas assim, impede de que... Pode ser que impeça de que o produto pegue tão bem o seu cabelo como ele deveria pegar, se o seu cabelo estivesse limpo. Então, é muito importante fazer essa limpeza com shampoo. Eu usei um shampoo normal, que eu uso no dia a dia mesmo. Só lavei duas vezes pra ter certeza que ficou bem limpinho. E aí, agora, com o cabelo úmido mesmo, eu cortei bem com a toalha pra sair toda a água, eu vou começar a aplicação. Tem gente que gosta de misturar o Magic Color com creme branco pra diluir. Como meu cabelo tá bem desbotado, eu quero que ele fique bem... Eu não vou diluir, vou passar puro, porque eu quero ver o resultado dele puro, tá? Então, vou colocar aqui o suficiente pra ficar no cabelo todo. Normalmente, se você usar diluído, rende bastante. Como eu vou usar puro, ó, que é um peitinho assim, acho que vai dar pra aplicar em todo o meu cabelo. Pronto. Agora eu vou dividir aqui meu cabelo em algumas metas. Não tem muito segredo de passar. E eu acho que quando o cabelo tá úmido, fica mais fácil ainda de passar. Mas vai de cada um, né? E aqui, vou pegar essa mechinha pra começar. Vou fazer a aplicação dele com o meu cabelo. Eu gosto de fazer mecha-mecha porque garante que pegou em tudo, né? E eu gosto de passar bastante. Bastante meus mechinhos. E aí, eu vou fazer isso em toda a minha cabeça. Espalha bem, pra ter certeza. Olha como já vai mudando a cor, gente. Na hora que você aplica. Então, vamos lá, que eu vou aplicar em todo o cabelo. Tem gente que fala que não pode fazer esse movimento muito brusco no cabelo porque você abre as cutículas, tá? Então, você faz assim, ó. Mas suavemente, só pra massagear pra ter certeza que pegou em tudo. Pra não ficar com o cabelo iriçado. E aí, eu vou colocar na cara. E aí, eu vou ficar aqui. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Agora eu vou pentear assim, ó, pra ter certeza que pegou produto em tudo, não ficar manchado. Pronto, fiz essa meleca. Façam isso no banheiro que, né, eu pelo menos sou um desastre. Fiz essa melequinha, tá pronto. Vou deixar agindo 30 minutos no meu cabelo, o Magic Color, e aí eu vou enxaguar. Depois que eu enxaguar, vou passar um condicionador, secar e mostro aqui pra vocês o resultado. Tá prontinho! Olha aí meu cabelo tonalizado. Lavei, enxaguei, enxaguei de 30 minutos, né, que nem falei pra vocês. Enxaguei o cabelo com bastante água e aí depois eu só passei uma máscara pra finalizar e sequei. E é esse o resultado. Dá pra ver que realçou bem mais a cor. Onde meu cabelo ele tava com aquelas mechinhas, mas claro, se reparar, ó, dá pra ver que ainda tá um pouquinho mais claro, tom de ruivo, mas ficou bem melhor a cor, não tá com aquela cara de esgotado. Como eu falei pra vocês, ó, a raiz não pega, no meu cabelo não pega, nem nos fios brancos, nem na raiz natural, tá? Então agora eu consigo esperar uns 15 dias, esperar esgotar de novo e aí eu retoco a minha raiz, tá? Eu acho essa opção muito legal pra quem tem cabelo ruivo, pra quem quer manter o ruivo. Esse é só um dos diversos suorizantes que existem pra cabelos ruídos, tá? Eu pretendo ir testando vários e postando vídeo pra vocês. Também no dia que eu for retocar a minha raiz eu quero gravar porque eu vou testar uma tinta nova. Então, é... Tentem, sei lá, se inscrever aqui no canal, dar um like e acompanhar sempre os vídeos que eu vou postando, beleza? Se vocês gostaram do resultado, deixa um comentário aí. Até mais e tchau! Tchau!